Bem-vindo da TVC Futuro, chegamos na grande final do Campeonato Crota em Série B2023, jogando de vermelho o time do Flamengo da volta do Rio, do outro lado o time do Grêmio do Sítio Campos, grande final do Campeonato Crota em Série B2023, do meu lado tem ele, além da máquina Gonzalez, e aí Gonzalez, quem vence Gonzalez? É, esse jogo aqui vai ser um a um. Gonzalez sempre apostando um a um, do outro lado aqui tem um Renan Acasso, ele que também vai comentar aqui junto com a TVC Futuro, e aí Renan, quem vence Renan? Dois jogos aí, jogam entre Sítio Campos e volta do Rio, eu acho que o Sítio Campos vai ganhar aí de dois a um. E a fera Renan, nitidamente, torcedor do time do Grêmio do Sítio Campos, pode Gonzalez? Pode, ele que é torcedor e mesmo assim tá dando palpite contra o próprio time. A primeira foto do jogo comandada ali pelo a fera Erivan Produções, o melhor árbitro da nossa região, a fera Erivan Produções, ele que é magrinho, nem almoçou hoje, Gonzalez, pra ficar no pique, perdeu mais de 15 quilos só hoje, a fera Erivan Produções, tá no comando do jogo. Esse escanteio, ele deu tiro de meta ali, Gonzalez, que tirou foi o Paulinho. Árbitro bom, árbitro muito preparado, só pita final. Esse árbitro é excepcional. Árbitro bom tem que ser em jogo bom, né Gonzalez? Jogo grande, só em final ou semi. É o primeiro escanteio do jogo ali para o time do Grêmio do Sítio Campos, Vinícius Namorreiro, que bate de perna, canhota, já tá autorizado, vem balando primeiro, pão, vem fechadinho! GOOOOOOOL! Foi, foi, foi ele, Vinícius, a fera de número 24. Bate o escanteio fechado, o zagueirão se atrapalha, ela vai morrer no fundo do gol. O time do Grêmio do Sítio Campos abre o placar com um minuto de jogo, Cariba Gonzalez! Aí sim, Cariba, um belo gol contra a lei do zagueirão, que nada pôde fazer para tirar a bola e balança o capim do seu próprio gol. O time do Grêmio do Sítio Campos se agiganta, vai para cima, já abre o placar, agora 1x0 aí para o time do Grêmio, Renan. Um minuto de jogo aí o goleirão já consegue engolir um frangaço. E o Daniel San tá caído ali, igual as vacas do bico fome, já se machucou, nem pegou na bola, não deu um pique, já tá fora de campo ali o Daniel San, Gonzalez. Triste a realidade, ele já se machucou na semifinal, tomou quatro sossega-leão para aguentar jogar, mas já machucou de novo o útero. Ademir Floguini também é ocupar na rua esse jogão, Daniel San nem tocou na bola, já caiu machucado ali. Vamos para o Divan aqui, fazendo toda a segurança aqui no estádio da Arena Crota. Campeonato Crota, ensina a tela da TVC Vitura, organização da Prefeitura Municipal de Crota. Em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Marcio Nofre, vice-prefeito e secretaria de esportes de Crota. Em nome do secretário Mauliano Otaviano, no comando do jogo, hoje tem o Pátio, tem o Alencada Betanha. Jogadão machucado, jogo paralisado. Substituição, deve ser o Pororoca que vai entrar, né, Gonzalez? Deve ser o Pororoca amiguinho que vai entrar, porque Daniel San não aguenta mais. Davi Oliveira de João Pessoa, Paulinho Nobre. Paulinho Nobre mandando um beijo na boca do Gonzalez. Jamais! É o Paulinho, Gonzalez. Pode ser quem for, é homem, eu não quero beijo de homem nenhum, não. Não, não, não. Você é um amigo, Gonzalez. Eu sei, mas não quero não, pode ser amigo. Jamais. Vai entrar, Lenda? Mal que começou, já vai entrar o melhor da história. Gonzalez fez um ritual para o jogador se machucar para ele entrar e deu certo. Chamaram a lenda, Gonzalez. Não quiseram colocar aí o Pororoca amiguinho, colocaram a lenda. O placar do jogo está 1x0 para o time de branco. O time de branco vence o jogo pelo 1x0 Grêmio do Sítio Campos. No comando hoje aqui do jogo tem o árbitro Erivan Produções. Jogador machucado. Vai entrar o Lenda, Gonzalez. Maior atleta do mundo, muito nervoso. Ali o Dedé deu um beijo na boca do Gonzalez. E o time do Flamengo na volta do Rio vai para cima ali em busca do empate. O jogo segue 1x0 para o time do Grêmio. O time do Grêmio que joga de branco, vai para cima ali com o Gossal. A bola vem do segundo pau. Subiu de cabeça, sobe ali. A bola vai sair de tiro de merda para o goleirão Lucas. Chega com perigo o time do Flamengo ali, Renan. O time do Flamengo aí querendo buscar o empate. Vem aí botando pressão no time do Sítio Campos. O time do Grêmio do Sítio Campos não satisfeito com a vitória. Vai botar o Gonzalez em busca de tomar o empate. Aí a Lenda, Gonzalez. Entra cinco vezes com o pé direito para dar sorte. Ali o Erivan Produções pede mais rapidez ali do goleirão Lucas do time do Grêmio do Sítio Campos. 1x0 para a grande final do jogo. Campeonato Croata nesse Série B. Amanhã, galera, tem a grande final da Série A entre Andrade Esporte e Botafogo do Baxio. E antes do jogo tem o jogo das estrelas. A bola fica ali na frente. O jogador Paulinho tira de cabeça. Domina ali o lateral. É o Bim. O Bim domina, dá um tatozinho nela. A bola cai aqui na frente com o Vinícius. Domino de chute na perna. Um hábito em cima do lance. Marca foda aqui para o time do Flamengo da volta do Rio. Samuel. Samuel driba para o lado, driba para o outro bate de canto ali no meio com o vendedor de bujão. Chega aqui de novo é o Bim. Toma ali de bicuda para a frente. Sobe de cabeça ali, Gonçal. Gira aqui, caçula. Aqui o vendedor de bujão. Bujão mais caro da região, galera. É que esse garotinho aqui é o número 5. Apenas 30 reais o botijão. Ali o Samuel faz a proteção. Tamo totalzinho. Sacou a bola aqui tudo. Lateral para o time do Flamengo, Renan. O time aí do Volta do Rio botando pressão para cima do City Campos. E o City Campos aí revidando. Quer fazer o segundo gol. É a grande final do Campeonato Crota. Esse Série B2. 1023 aqui na tela da TV, Silvio Turo. Bola vai saindo aqui. Outro lateral para o time do Flamengo. Aqui o zagueirão Paulinho de número 3. Vinícius. Espanto no corpo ali. Chega para o baixo. Sávio. Sávio bate de cinho até o Bim. Não acha nada. Bola aqui na frente com o Pedim. Lá do outro lado tem a Lenda Gonzalez. Bota a velocidade. A Lenda pode bater no gol. Chega na cobertura ali. O zagueirão número 4. Tenta o Diba ali para cima da Lenda. Tenta roubar a bola ali o time do Grêmio. Toca a bola aqui o time do Flamengo. Pede por 1x0. Matei. Tenta o Tocla na frente. Chega para o baixo ali o zagueirão Juscelio. Outro zagueiro que foi expulso. O Erivelto. Está cumprindo suspensão. Chega para o baixo ali. A bola vai saindo demais. Bola ali para o time do Flamengo da volta do Rio. Flamengo aí de volta do Rio atacando muito. Estão querendo buscar o empate, viu? E agora é o cruzamento. E bola ganha o primeiro pau. Toda tranquilidade ali do Juscelio. Banda para escanteio. Escanteio ali para o time do Flamengo da volta do Rio. Perde o jogo pelo placar de 1x0. Só lembrando que amanhã tem a grande final da Série A. Ali a fera Nena. Já está autorizado. Vem bola para do goleirão Lucas. A bola vem aqui no segundo pau. Sai que é sul. O goleirão Lucas vai no quinto. Dá a falta de perigo. Samuel não tem o domínio quinto. Tenta trocar ali na frente. Ali o vetador de bujão. Abriu do outro lado com o Nena. Nena pode bater no gol. Chegou ali. Tocou ali na frente. Vai pintar o empate na cara do gol. Toma ali de bigoda para fora. A bola vai saindo. É tiro de meta. Flamengo cresce no jogo ali na. O time do Flamengo aí vem crescendo no jogo. Só que infelizmente o atacante aí mandou a bola isolada. Foi buscar lá na pista. Bola ali para o time do Grêmio. Sai jogando rápido aqui com o Sávio. Caçula. Caçula toca no meio com o Kim. Deu aquela cochilada. Passa ali. Tira mais o Sávio. Samuel. Vem bola para. Vem forte demais. O goleirão afosta o perigo. Fica pedindo falta ali. O Abriu vai lá e marca falta em cima do goleirão. Jogo paralisado. Muita reclamação ali. Do camisa número 4. Capitão do time do Flamengo. Camisa número 8. Time do Flamengo que joga de vermelho. Perde o jogo pelo placar de 1 a 0. Aosou para o Elenildo lá de Castanhal. Não para ligado na TV. TVC Futuro. Galera vai comentando. Vai pedindo aquela alusão. Deixa seu like aí. Para divulgar cada vez mais a TVC Futuro. E amanhã tem a grande final da Série A. Aqui ao vivo no YouTube da TVC Futuro. Vem lançamento. Tira de Juscelio. Ali a fera Samuel domina. Trabalha ali no meio de campo. Levanta a cabeça e dá um toque nele. Dá um toque errado. O Roboquim. Bota a velocidade aqui. Pedinho agora. Vem contra o ataque do time do Grêmio do Sítio Campo. Pedinho. Bota a velocidade. Já deixou o Paulinho no chão. Novo embatido. Defende o goleirão Salles. O time do Grêmio do Sítio Campo. Muito velho. No contra-ataque. Quase, quase o segundo gol, Renan. O time do Sítio Campos aí. Vem atacando agora. E quase rola o segundo gol aí. Jonathan Zuma. Cedo também aglomando ao vivo. Fazendo aquelas piadinhas na primeira série. Essa piadinha nem a avó do Renan não cai. Jamais. Esse canteu ali para o time do Grêmio. Ali a fera Vinícius. De número 10. Vem aquela fatiada no segundo. Pó sobe de cabeça. A bola sobe ali na frente. Tira o bim. Tá vendo que bim quando dá para o alto. A bola cai de novo aqui no pé do Vinícius. Puxa para a canhota. Outra fatiada nela. Vem no segundo. Pó sobe de cabeça. Tirou o goleirão. Deu aquela trombada. O árbitro vai lá e marca o foda. De cima do goleirão ali, Renan. O goleirão ali. E o artilheiro quim sentindo ali o outro. Falta ali. Torcedor sempre chegando aqui perto dos microfoninhos da TV. Seu futuro. Galera, vai deixando aí seu like aí no vídeo aí. E a grande final do campeonato. Corota esse cérebro. Itapebi. Na Bahia. Jonatas Macedo. Galera, estamos trabalhando em nome da Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Fadamento para o seu time. Camisas personalizadas. É na Camão Esporte de Guaraciaba do Norte. Lá na Camão temos camisa da TVC Futuro. E você pede, a gente entrega em todo o Brasil, galera. Camões Fortes de Guaraciaba do Norte. Também estamos trabalhando em nome de Thalia Móveis de Crotá. Móveis eletrodoméstico com o melhor preço de Crotá em região. É na Thalia Móveis de Crotá. Estamos localizados na rua 3 de maio, número 153, no centro de Crotá. Thalia Móveis, o que você merece? Móveis de qualidade. Thalia Móveis de Crotá. Patrocinando a TVC Futuro. Lateral aqui para o time do Flamengo. Paulinho, tira o lateral errado. Vinícius, joga lá do outro lado com a Lenda. Agora a bola cai no pé de quem entende. Lenda Gonzalez mostra muita habilidade. Lenda Gonzalez aí mostrando bastante seu futebol aí caindo. E a Magda Gonzalez, o maior atleta do mundo. Ali é a fera, Maté. Maté solta ali na frente com o número 8. Maté de novo, pediu, recebeu. Toca a bola ali o time do Flamengo. Gaúcho, deu aquela cochilada. E batida cruzada na cara do gol. Perde mais uma chance. A bola cai ali no pé do Salve. Tirou errado. Chega no carrinho. Caçula. A Bíblia está trabalhando aqui com o Vinícius. Jogo, que é bom na tela da TVC Futuro. Passou aqui entre as pernas do Albi. Bota a velocidade dele no Maramano com o Paulinho. Opa, 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 seu Luiz. Time do Flamengo aí acaba de fazer uma falta ali perigosamente. Pode pintar aí o segundo gol do Sítio Campos. Time do Grêmio do Sítio Campos vai pra cima, Paulinho. Faz falta na entrada da área. Falta perigos ali para o time do Grêmio. 1x0 a placa do jogo. O time de branco segue vencendo o jogo pelo placa de 1x0. É a final do Campeonato Crota em Série B2023. Paulinho Nobre mandando um beijo na boca do Chico Bila. Ele deve estar aí. Ao Zé Dori no estádio. Chico Bila adora aí um beijo. Leandro Lopes da Bacubana ao vivo. AM. Falando que foi pênalti. Leandro Lopes lá de América. Paulinho Nobre. Renan da Isabel. Galera falando aqui com o Renan. Acácio. Foda bem no caso aqui para o time do Grêmio. Vem batida. Tira o goleirão Salles. Bola só balinha. A frente vai saindo de novo. Lateral para o time do Grêmio do Sítio Campos. Aqui o banco de reserva do time do Grêmio. Do Flamengo. Lateral aqui para o time do Grêmio do Sítio Campos. que vence pelo placar de 1x0. E pede mais rapidez ali. Vinícius. Gira para cima do Samuel. Bate cruzado. Gonzales fez o corta-luz. Jason. Reclama ali Vinícius com a lenda. Sobe de cabeça ali o... Luiz Juscelio. Gonzales. Perde mais uma. Gonzales até agora não tocou na bola. Está se poupando para o segundo tempo. A bola fica aqui na frente com o Vinícius. Vinícius bota a velocidade. Deba para um lado. Deba para o outro. Dá um tapa nela ali com o Pedinho. Pedinho está bela. Pedinho de novo. Joga bonito aqui o time do Grêmio. Tem o toque lá na frente. O zagueirão com tranquilidade. Domina. Levanta a cabeça. Manda alguém aparecer aqui na frente. Ele toma. Debe curta para frente. Vai botar a velocidade ali do Vinícius. Domina. Chega salve na marcação. Vinícius bateu o rasteirinho. A bola vai ficando ali na frente. Juscelio. Sem brincadeira alguma. Manda para esse canteio. E o time aí da volta do Rio vem chegando fortemente aí. Será que vai pintar um empate, Morante? É isso que está ali para o time do Flamengo. A Fera Reina aqui nos comentários da TVC Futuro. Já está apostando no empate agora do time do Flamengo. Já está autorizado o Vinícius. A bola vem forte demais. Vem no segundo passo. Sobe Nena. Ali a Fera Gonçalva domina. Na marcação dele chega Gaúcho. Nena ali. Põe o árbitro em cima do lance. Marca. Falta perigosa ali para o time do Flamengo. Falta perigosa aí. Bem pertinho da área. Falta perigosa aí. E o artilheiro que vai acelerar agora. Falta perigosa ali para o time do Flamengo. Na volta do Rio. E a final do Campeonato Crota em Série B 2023. Amanhã, galera, tem o jogo das estrelas entre ex-atletas aí do Fortaleza e do Ceará. Contra a Seleção Crotaense de Quarentões. Amanhã, galera, as partidas às 16 horas. E logo após ter a grande final do Campeonato Crotaense Série A. Entre Andrade Sport e Botafogo do Baxio. Alos vão lá para o Erivel do Bordes. Alos vão para o Bil. Alos vão para o Cu. Eles que vão estar em campo amanhã. Foda perigosa ali para o time do Flamengo. Já dá autorizado ali o zagueirão. Lá vem batido. O goleirão vai no quinto. Andar em caixa com tranquilidade. Paredão. Segura firme. Cai em cima da bola. Você já caiu em cima da bola, Renan? Jamais. Nunca. O Gonzalez que é acostumado a cair em cima da bola. O Gonzalez que sempre cai em cima da bola. E o zagueirão dominando os ossos. Dá um domínio errado. Chega aqui Vinícius. Vinícius, três homens na marcação. Bate para frente. Pedim. Tentou de ir para cima do Elbin. Já botou velocidade. Robo Elbin. Toca no meio. O zagueirão dá aquela cochilada. Pisa nela. Chega para baixo. Bota no moral. Samuel. Tentou de ir para cima do Caçula. Vinícius. Chega duro. O jogo é bom. Ali é a feira Jason. Bota velocidade. Chega o Nenna na marcação. Deba para um lado. Deba para outro. Hábito vai lá e marca a falta em cima do Nenna. Já chegando aqui. 17 minutos desse primeiro tempo. 1 a 0. Vence o jogo do time do Grêmio. O jogo segue aí. Muito pegado. O time do Volta do João aí. Colocando pressão para cima do time do Sítio Campos aí. Obrigado Alvino. O time do Flamengo bota pressão ali do time do Grêmio. MC Lovinho também acompanhando ao vivo. Mandando um abraço por trás para o Renan. Jamais. Nunca. Falta ali para o time do Flamengo. Na volta do Rio. Ali a fera Nenna. Ajeita a branquela com o Karim Vim. Bola para a área do goleirão Lucas. Nenna. Já está autorizada. A bola vem do segundo. Pau. O goleirão sai ali. Muito bem no gol. Tem pressa só jogando aqui com o Pedinho. Abdomina no braço. Alba de novo ali Pedinho. Bota velocidade. Foi puxando pela cueca. Deixa o jogo seguir. Diplão. Diplão. Tu faz a festa. Opa. Opa. Mas deu juiz. Juizão aí. Se fez que não viu nada. Pedinho ali fazendo a finta. Passando por todo mundo. A fera Pedinho bagunça. A zaga do time do Flamengo. Foi puxado pela cueca. O árbitro é de vão. Produções. Deixa o jogo seguir. Bola aqui para o time do Flamengo. Vinícius. Bota velocidade. Driba para um lado. Dois homens na marcação. Puxa ali para a perna direita. Vem bolando o segundo. Pau. Sobe de cabeça. Gonçalo. Afasta o perigo. Deu um monte de zagueiro ali. O centroavante do time do Flamengo. Ali a fera Gonçalo. Tenta o toque no meio. Toca errado. No pé do companheiro. Ali o vendedor de botijão. Pede mais uma. Toque no meio ali com o João. Que infiltração ali na frente. Vai bitar mais gol. Chega por baixo. Fazendo a cobertura ali. O zagueirão do time do Flamengo. Toca bola aqui. O time do Flamengo. Da volta do Rio. Galera. Vai deixando seu comentário. Deixa seu like. Galera. Aí na live. Sempre ajuda muito. Até ver se futuro. A divulgar mais aqui. Esse futebolzinho de baixíssima qualidade. E o Gonzalez aí pela primeira vez tocando na bola. A lenda. O Gonzalez tem. Ele não tocou na bola ainda. Segundo os cálculos aqui da TV. Esse futebol ali é a lenda de número 15. Falando com a torcida. O vendedor de botijão. Você troca no meio. Pode bater no gol. Chega no camisão número 10 nina. Tira mais um gaúcho. Cheguei por nas costas. A bola fica aqui no pé do Jason. Vinicius. Treto drible. Perdeu. Chega por baixo o Samuel. Aqui a feira Samuel. O Sato trabalha todo. Sai com a bola com tudo. Bola aqui embaixo do time do Grêmio. Do Sítio Campos. Samuel aí se assustou com a feira aí do craque Vinicius. E jogou a bola pra fora aí. Caçula. Chega no pé ali. O Pedinho. Que toma ele de chute ali na canela. O árbitro em cima do lance. Falou que foi só encontrar uma foto ali para o time do Grêmio. Do Sítio Campos. Artilheiro que ia esse time no útero. Mais uma vez. E estamos trabalhando. Em nome. Em nome do nosso posto de Corotá. Vendendo o combustível mais barato da região. É no nosso posto lá de Corotá. Lá no nosso posto galera. Temos promoção. Dia de sexta, sábado e domingo. Nosso posto de Corotá. Também temos aquela parceira. É a nossa cervejaria. Lá de Corotá. A maior distribuidora de cerveja de toda a região. É no nosso posto. Nossa cervejaria. Também contamos com a nossa parceira de Guaraciaba do Norte. Nossa cervejaria de Guaraciaba do Norte. Gonzalez. Que toque de bola. João. Chegou ali. Bola. Me batiu. Da Tirazaga. Bola que ela é no pé do Maté. Lança forte demais. A bola vai sobrando na frente com o Jason. Jason tenta recuperar. Perdeu de novo. Domina ali o time do Flamengo. Sobe ali o Gaúcho. Que treta ali na frente. Ajeitou. Samuel pode bater no gol. Lá me batiu. E na bola explode no pote. Que pancada da fera. Samuel. A trave está balançando até agora, Renan. Que pancada aí do jogador aí do time da volta do Rio. Assustou aí o goleirão Lucas. É o time do Flamengo da volta do Rio. Uma pancada ali da fera. Samuel. Bola explode no pote. Vai sonho de tiro de meta. É a grande final do campeonato. Crota em Série B. Organização Prefeitura Municipal de Crota. Em nome do prefeito Ronilson Oliveira. Março Nofre. Vice-prefeito. E Secretaria de Esporte de Crota. Em nome do secretário Maurien Otaviano. No comandante do jogo hoje tem um pato. Aqui o quarto hábito. A fera Gago. Amanhã tem a grande final da série. Chega ali Vinícius. Toma ali de chapéuzinho. Sobe de outro chapéu. Agora de cabeça. Vinícius. Tenta o jogo lá na frente com o Gonzalez. Pedirinho. Bota a velocidade. Chega por baixo ali Paulinho. Ali o zagueirão Paulinho. Domina. É o Bim. Pediu receber a bola aqui no pé do Samuel. Samuel bota a velocidade. Chega por baixo Kim. Que toque de bola lá na frente com o Vinícius. E o Manamuno já deixou ali o Sávio na saudade. Deixou nada. Sávio se recupera. Joga muita bola aqui. O jogador Sávio do time do Grêmio. A bola vai forte demais. Vai saindo ali. Tira de lado para o goleirão Sávio. Do time do Flamengo da volta do Rio. O jogo aí segue equilibradíssimo. O time atacando do lado e do outro. O jogo aí muito bom. Hoje não está ofuscando a visão de quem está vendo. 23 minutos desse primeiro tempo. O time do Grêmio vence pelo placar de 1 a 0. E a grande final do campeonato. Corota esse cérebro. Estamos trabalhando no nome de Autocente Santa Luzia de Coraceaba do Norte. Lá trabalhamos com regulagem eletrônica. Arcondicionada. Alinhamento. Balanciamento. Peça no geral. Serviço no geral. Autocente Santa Luzia de Coraceaba do Norte. A maior e melhor oficina da região galera. Autocente Santa Luzia patrocinando a TV Cipro Turo. Estamos localizando na rua Capitão Ferreira. Número 1380 em Coraceaba do Norte. Autocente Santa Luzia de Coraceaba do Norte. O domínio aqui é win. O domínio dá um tapo nele ali com o Samuel. Samuel notou o domínio. A bola escapou ali do pé dele. Mas só em pé. Outro lateral do time do Grêmio. Grande final do campeonato pro Havanaense. Lateral é para o time do Sítio Campos. O Sítio Campos aí tomando um pouquinho de pressão. Mas jogando bem aí. Se defende aqui o time do Grêmio. Do Sítio Campos. O time do Flamengo segue perdendo e vai pra cima em busca do empate. 24 minutos de jogo. A bola vai saindo do outro lateral. Agora para o time do Flamengo. Ali a feira é Samuel. Teto Dibli. Toca ali na frente. A bola vai saindo aí do novo lateral para o time do Grêmio. Duas horas que a bola tá aqui só saindo em lateral. Vinícius. Aqui a Ferelbim dá um cocinelo. Vinícius de novo rouba a bola. Bola cai aqui na frente com o João. Aqui o Pedinho. Na marcação dele. Paulinho. Já deixou dois na saudade. Vem batida. A bola faz como e vai saindo. Quase, quase uma pintura de gol do time do Grêmio ali, Renan. Pedinho aí muito habilidoso. Mandou, mas não foi dessa vez. Bola passou, cheirando ali o travessão. Fileu. Tô pegando ao vivo. Galera, tá ruim de eu falar o nome dos comentários. Quem não tá dando pra ver? Porque eu tô filmando em duas câmeras. E a TV, seu futuro, invertiram muito aí pra você ter aquela péssima transmissão. João. Rouba a bola de novo ali, Nena. Nena tenta o toque no meio, toque errado. Chega ali o Juscelio. Juscelio tenta o Dibli na frente da área. Perdeu. Vinícius pode bater no gol. Chega ali na voadora. Tudo isso aí tá valendo. A bola fica ali na frente. Pressão total do time do Flamengo. Vem batida. A bola vai saindo desse que eu tenho. João tá caído até agora ali, Renan. O que foi ali, Renan? Rapaz, o jogador ali deram um chute ali na canela dele. Tá sentindo ali. Eu acho que não foi em falta, não. Minha fera, Renan, que nos comentaram da receita, ele que já leu o manual do Gonzalez. O fera é o fera. Quanto mais eu leio, o mais ruim eu fico. Minha fera, Renan, que já leu o manual da lenda, Gonzalez. Gonzalez. E Gonzalez tá em campo. Até agora não tocou na bola. Mas tá em campo. Escrita ali, bate o time do Flamengo. Nena. Bate no segundo pau. Tira ali a fera. Jason. Chega para o baixo pedinho. Maté. Maté domina, bate para frente e bate errado, Jason. Chega ali no meio de campo, João. Jason de novo. Troca a bola aqui o time do Grêmio. Juscelio. Jason. Jason levanta a cabeça, tenta o jogo ali na frente. Gonzalez domina nos ossos. Domina ali a fera, João. Time do Grêmio do sítio. O campo agora controla mais o jogo aqui no meio de campo. Vinícius tenta tocar ali na frente. Tem dois Vinícius, galera. Tem um no time do Grêmio e outro no time do Flamengo. A M também é a culpa não. Viva esse jogão. Que chega para o baixo. A bola para o time do Grêmio. Bola aqui para o time. Bola aqui para o time do Grêmio do sítio Campos. Aqui o Caçula. Aí o Caçula, amiguinho aí. Aqui o Caçula, irmão do Pororoca, amiguinho. Galera, vai deixando o seu like aí. Você está acompanhando a grande final do Campeonato Corota. Esse Série B. Pedim. Na marcação dele ali é o Bim. Pedim, bota a velocidade. Deu o Db do Cavalo. Joga muita bola ali na frente, João. Vento domina ali. A bola vai forte demais. Vai sobrando nos bastos. O goleirão sale. Como joga a bola ali a fera, Pedim. Do time do Grêmio. O craque do time aí. Do Grêmio do sítio Campos ainda. Muito habilidoso ali, além do Pedim. Ele aí que é jogador revelação aí do time do sítio. Fazendo uma boa atuação aí no jogo. Ele está abelando ali o time do Flamengo. Bota a velocidade e chega para o Baixo Kim. É novembro que eu te abro o time do Flamengo. Bola ali para o time do Flamengo. Da volta do Rio. Samuel. Samuel toca mais atrás ali com o Nenna. Chega para o baixo ali. Jason. Jogos aqui paralisaram mais lateral ali para o time do Flamengo. Da volta do Rio. É a grande final do campeonato corotainse. Estamos trabalhando no nome de Clube Maranata de Betânia. Seu filho parece um gambá. Não quer tomar banho. Leva ele no Clube Maranata de Betânia. Joga ali nas piscinas. Se divirta muito no Clube Maranata de Betânia. Lá no Clube Maranata de Betânia. Temos piscina para adultos, crianças, velhos, velhas. Tudo que você quiser, galera. Clube Maranata de Betânia. Outro chapéuzinho aqui para cima do vendedor de botijão. Também estamos trabalhando no nome do deputado Caveril. Homem forte do futebol. Amador da nossa região. Deputado Caveril. Patrocinando a TVC Futuro. Você está acompanhando o Campeonato Corotainse. 2023. Organização na Prefeitura Municipal de Corotain. Em nome do prefeito Ronilson Oliveira. Massa Nofre, vice-prefeito. E Secretaria de Esporte de Corotain. Em nome do secretário Maurinho e Otaviano. No campeonato do jogo. Hoje tem um pato e tem uma linha em cada Betânia. E a grande final do campeonato Corotainse 2023, Série B. E a torcida ali do sítio de campos pedindo a atuação do Gonzalez. Torcida pedindo mais empenho da lenda Gonzalez. Salário alto tem que correr em campo. Ali a fera Gonzalez. Ele quer ambi canhoto. Bate mal com as duas pernas. Ali a lenda Gonzalez com suas pernas trocadas. Bota aqui para o time do Grêmio. Vinícius. Vem aquela fatiada ali na frente. Subiu o goleirão. Encaixa com tranquilidade. Mas nada disso está valendo. Bandeirinha Mirão. Marca impedimento ali do ataque do time do Grêmio. Sai jogando errado ali o time do Flamengo. A bola cai aqui na frente com o Kim. Vinícius. Vinícius bota velocidade. Elbin. Arroba a bola. Atrapa ali. A bola vai sair. Outro lateral para o time do Grêmio. Chuva de lateral aí nesse jogando. Muitos laterais aqui nesse primeiro tempo. Trinta minutos de jogo aqui. Na grande final do campeonato. Corotais. Vamos lá para o Chico Bila. Vamos lá para o Felipe Félix. João. Pedim. A bola não chega. Vem curta demais. Nena. Ali o Nena dá um corte ali para cima do João. Passa lotado. Rouba a bola ali. Taca a bola aqui o time do Grêmio do Sítio Campos. Grêmio do Sítio Campos vai ser um grande campeão aí da Série B do Campeonato Corotainse. Pedim. Gira em cima da bola e joga muito. Chega por baixo o Paulinho. Samuel. Então vai aqui o camisa número oito. Capitão do time do Flamengo. Nena. Nena abriu do outro lado aqui com o Samuel. Chega por baixo o Caçula. Nena de novo. Chega no carrinho ali pedim. Goçal. Goçal domina. Toca nela. Nena. Vai para cima aqui o time do Flamengo. Nena. Puxou para a direita. Bateu o cruzado. Vai pintar. Gão. Vem botando o impedimento. Já tinha errado o gol. Nada disso está valendo. E a torcida mesmo assim continua comemorando e xingando ali o goleiro que defendeu a Nena. Torcida ali. Muito avassaladora ali. Brigando aí com o balerinha. Todo mundo pediu outro. Eu não entendi essa torcida. Torcida ali segue comemorando o empate. Mas nada disso está valendo. O jogo segue 1x0 para o time do Grêmio. Vinicius. Vinicius de novo. Foi puxado pela cueca. Fica pedindo falta. Um rápido valor que só é foda. Se pisar na língua. Bola aqui para o time do Flamengo. É o Binho. Sai jogando rápido. Vinicius. Ali é a feira. Vinicius domina. Gira para um lado. Gira para o outro. Samuel. Vinicius de novo. Thiago Rodrigues. Ali é a feira. Caçula. Que canhota poderosa do Caçula. A bola vai saindo do estádio. Vai saindo ali. É lateral para o time do Flamengo. Caçula aí. A sua especialidade é chutar de isqueiro. Lateral esquerdo que não sabe chutar de pé. Na canhota ali a fera. Caçula. Vinicius. Bota velocidade. Tenta o toque no meio. Não chega ninguém. Gonzales. Vem votando impedimento ali na frente. A bola vai sobrando no braço do goleirão Sali. Gonzales aí fazendo uma boa atuação no jogo. Total de zero bolas no pé. Que bela atuação do Gonzales. Até agora não errou nada. Também não pegou na bola para errar. É a Lenda Gonzales o maior atleta do mundo ali no... Defendendo as cores do Grêmio do Sítio Campos. Gonzales aí que é o jogador mais bem pago do time do Sítio Campos. O jogador mais bem pago do time do Grêmio do Sítio Campos. A Lenda Gonzales ganhando cinco sacos de mangas para jogar para o time do Grêmio. E dois quilos de tomate. Ali ele correndo muito a Lenda. Regis. Estou pegando ao vivo. Gonzales está jogando galera. O número 15. Aquele que está isolado lá na frente. Lá perto do nome esporte. A Lenda Gonzales. A bola caiu lá na frente com ele. Só bem de cabeça e desvio. Pegou na bola agora e já errou. Pegou na bola de novo. Errou de novo. Vem com a data da Lenda do time do Grêmio. O Vinicius. Bota a velocidade no segundo palco. E tem pedindo. Tem Gonzales chegando mais atrás. Lá vem batido. O goleirão defende com tranquilidade. O paredão. O Salles já deu também a culpa na ao vivo. Bola aqui no Camisa número 8. Estamos trabalhando em nome de Construjil de Betânia. Quer reformar o Construjil? Vai na Construjil lá de Betânia. Lá temos Teila, Jota, Cimento, Brintaria, Grossaria, Fina, tudo o que você quiser. É na Construjil de Betânia. Lá na Construjil. Temos Teila, Jota, Cimento, Brintaria, Grossaria, e você compra e a gente vai entregar diretamente no local de sobra. Construjil de Betânia. Vem nisso. A vida toda daqui com o Pedinho no Maramano, com o Paulo e vai agora para cima dele. Lá vem batida. Bateu, bateu para fora. A bola vai saindo. Perigosismo o Pedinho ali. Renan. Pedinho aí perigosíssimo aí no ataque. querendo fazer o segundo gol do City Campos. Muito perigoso aí o garoto. O jogo está 1x0 para o time de branco. Grêmio do City Campos segue vencendo. Bota velocidade ali, Nena. Nena gira para um lado, gira para o outro, perdeu. Robou de novo ali, Jason. Thiago Rodrigues está 1x0 para o time de branco. Nena. Aqui o vendedor de botijão. Tenta aqui no meio. Chega por baixo ali. O Sávio. Chega a dor ali no Vinicius. O Abito vai lá e marca. Falta perigosa para o time do Flamengo. Falta perigosa para o time do Flamengo. Eles aí que estão buscando um empate. E até agora nada. E eu acho que nem vão conseguir aí nesse primeiro tempo. O Izin FF deve ser jogador de Free Fire. Está acompanhando alguém ver se jogou aqui. É a grande final do campeonato crovense. Falta perigosa para o time do Flamengo. Nena na bola. Pode vir jogada e cerrada do time do Flamengo. É o rubro negro de volta do Rio. Já está autorizado. Nena na bola. Vem na marca do pênis. Subiu de cabeça. Que defesaça do goleirão, Lucas. A bola passa entre as mãos dele. Bate na trave. Bate no rosto dele. Volta ele. Encaixa a branquela com tranquilidade. Que goleiraça ali, Renan. Grande defesaça aí do goleirão aí, Lucas. Ele que vem aí pegando muito aí nesse primeiro tempo. Rosali toca de bubu ali na frente com o Vinicius. Tem Rosali no meio que a bola não chega. Até agora mata. Até não perder uma paleta, Gonzalez. Está botando o Gonzalez no bolso ali. A feira mata é. Já chegando aqui no finalzinho de jogo. 36 minutos desse primeiro tempo. 1 a 0. Vence o time do Grêmio. Vinicius. Deu corta luz. Chega para o baixo sávio. Bola vai saindo mais. Bola ali para o time do Flamengo. Bola vai saindo ali. Lateral bate o time do Flamengo. Já cobra ali com o Elby. Vinicius na marcação. Bota velocidade. Chega na linha de fundo. Vem bola para. Vem forte demais. Domina lá na frente. Gonçal. Não se intimida ali o time do Flamengo. Gigante do nosso futebol. Nena. Bota velocidade. Gonçal lá vem. Batida. Bateu. Bateu. Mas cada bola vai saindo à direita do gol do goleirão. Lucas. É tiro de meta ali. Fala o time do Grêmio. O time da volta do Rio é muito perigoso aqui. Nesse final de primeiro tempo. Queremos de qualquer jeito empatar o jogo. O time do Flamengo dá a volta do Rio. Quer buscar um empate ainda nesse primeiro tempo. Ainda temos muito jogo. 38 minutos. 38 minutos desse primeiro tempo. O time do Flamengo. Lateral aqui para o time do Flamengo. Samuel. Samuel só atrapalha com a bola. Vai saindo outro lateral para o time do Grêmio. O jogo está só de lateral aqui para esse lado direito. Pedir. Disputa corrida ali com o zagueirão número 4. Tito toca ali na frente. Paulinho. Bola vai saindo ali. Mais bola aqui para o time do Grêmio. Do Sítio Campos. Sem pressa alguma aqui. A fera caçula. Sai jogando rápido ali com o Vinícius. Tomou outro chapéu ali para cima do camisa número 2. Até agora não pegou na bola. Tomou 5 chapéus. Chega para o baixo ali Paulinho. A bola vai saindo. Tiro de meta para o goleirão. Joga para realizar o outro tiro de meta ali. Para o goleirão do time do Flamengo. Mais um tiro de meta aí para o time do Flamengo. O Sítio Campos aí que segue atacando muito aí em busca do segundo jogo. O time do Grêmio do Sítio Campos segue vencendo pelo placar de 1 a 0. Vai sendo o grande campeão da Série B do Campeonato Corotainse. Vinícius. Vinícius domina. Balança para o lado. Balança para o Atabê. Do outro lado ali com o Neyna. Bota a velocidade ali. O camisa número 10. 12 focos mobile gameplays. Fã da Boringa. Vim batida. Bateu. Bateu para longe. Esse chute foi tão feio contra a Boringa. Bola vai longe do gol do goleirão Lucas. Galera aí perguntando pela Boringa. Ela está espantaneando as almas aí no cemitério. E a fera Boringa. Ela que trabalha durante a noite galera. Espantando almas. Ela que trabalha no cemitério. A bola vem forte demais ali do Sávio. No teu domínio. O caçula. A bola vai sonhando. É novo lateral. Thiago Rodrigues. Também agulando ao vivo. Aqui o camisa número 8. Abriu do outro lado com o Neyna. Chega por baixo ali Gaúcho. Chega. Chega duro. O jogo é péssimo aqui na tela da TVC Futuro. Sobe Jason. Tira mais um Gaúcho. Jason de novo. Toma de bicota para o alto. Aqui o vendedor de botijão. Tito toque no meio. Erra mais um. Que lançamento ali na frente. A bola vai ficando nos braços ali do goleirão Sali. Que perde o jogo pelo pra cá de 1 a 0. Sobe de cabeça Vinícius. Tira mais um ali caçula. Ali o camisa número 8. Que lançamento ali na frente para o Sávio. Chega por baixo do sério. Galera vai deixando aquele seu like. Comenta sua cidade, seu nome. A gente vai mandando aquele alusão. Tem aluna galera aí. Amanhã o time do Bil está em campo galera. Amanhã o time do Bil, o time do Cu. Cu que é goleiro do time do Andrade. O time do Andrade Esporte. O Bil é treinador. Vai pegar o Botafogo do Baixi na grande final. Aqui o vereador de Botijão muito nervoso. O time de ligada para o alto. Para a botinha no Ceará. Para o Thiago Rodrigues. Manda um alusão aí, Renan. Vamos mandar um alusão aqui para a galera lá de sucesso. Alusão aí também para a galera que está indo no Rio de Janeiro. Alusão aí para o Chico Bela. Alusão para o Felipe. Bola vai sendo aqui. Acredite se quiser, galera. Outro lateral. Regis Lungnast. Caravelas lá na Bahia. Também com o canal ao vivo. Amanhã tem um time do Bil em campo galera. Amanhã Andrade Esporte contra o time do Botafogo do Baixi. A partir das 18 horas aqui na tela da TV. Esse futuro. Chega ali Vinicius. Vinicius levanta a cabeça. O Botafogo demais. A bola vai correndo muito e vai saindo mais bola ali para o goleirão Sales do time do Flamengo da volta do Rio. Campeonato Croatense na tela da TV. Esse futuro. Organização Prefeitura Municipal de Croatá. Vinícius prefeito Roninho Solveira. Márcio Nobre vice-prefeito e secretaria de esporte de Croatá. Vinícius secretário Mauriano Otaviano. No combate do jogo hoje tem um pato e tem um alencar. A Betânia grande final do Campeonato Croatense. Acabando aqui a temporada 2023. Amanhã tem o último jogo da temporada 2023 aqui no Esporte Croatense. Vai ter velocidade ali na frente nina. Abriu do outro lado aqui com o Gonçalves. E o que eu ponho baixo ali. O Juscelio manda para esse canteio. Quase, quase o gol de empate do time do Flamengo. Iago Martins em Cariúz aqui no Ceará. Também acompanhando ao vivo. Galera que não perde o jogo na tela da TV. Esse futuro é novo. Esse cadê o Libaritivo e do Flamengo. Já está autorizado ali nina. A bola vem forte demais sempre no segundo pau. Afasta ali a zaga. Caçula. Ali a fera Caçula dá um tapinha nela. Solta do outro lado com o Vinícius. Vinícius levanta a cabeça e toca aqui na frente com o Pedinho. A bola chega. Pedinho domina, gira para um lado. Tem o Gonzales. Não quis. Preferiu perder a bola do que tocar na lenda. Pedinho aí. Querendo liberar todo mundo. Acabou esquecendo aí da lenda. Jeová. Lá em Maracanã. Galera também de Minas Gerais. Que não perde o jogo na tela da TV. Seu futuro. Ali o Jason. Tenta o três dedo. Paulinho. Gonzales tentou roubar a bola. Escorregou o gramado. Tudo isso aí está valendo, galera. Gonzales aí ligou 4x4 e está rindo. Saiu riscando. Gonzales está riscando roda. Foda, Barão. Time do Grêmio. 43 minutos. Estamos trabalhando. Em nome de Davi Construções. Em Corota. Quer reformar o Construir. É nada a ver com a construções. Lá fazemos aluguel de máquinas para suas obras. É só nada a ver com a construções. Também estamos trabalhando. Em nome do Nem da Carne. Carne com qualidade. Com preço baixo. É no Nem da Carne de Corota. Estamos localizados no Mercado Público. No Box 2. Nem da Carne. Carne com preço baixo. Com qualidade. É no Nem da Carne de Corota. Também estamos trabalhando. Em nome do deputado Caveirinho. Homem forte do futebol. O deputado Caveirinho. Patrocinador da TV. Seve tudo lá no Rio de Janeiro. O deputado Caveirinho. Patrocinando o que há de melhor no nosso futebol. Nina. Nina domina. Gira para um lado. Gira para o outro. O hábito vai dar dois minutos de acréscimo. Dois minutos de acréscimo aqui. Nesse primeiro tempo. Toga a bola ali o time do Grêmio. João. João também é um pouco sumido aí do jogo aí. Né, Renan? João aí segue. O Pedinho aí querendo quebrar a cabinha aí. A bola vai saindo aqui. Mais bola que vale o time do Grêmio. Aqui é a fera caçula. Você jogando aqui com o Pedinho. Pedinho um pouco gordo. Tenta a caneta. Tomou uma. Chega por baixo caçula. Aqui é a fera pedindo de número 13. Thiago Rodrigues. Também é gol para a 1. Vira esse jogão. Samuel. Chega para o Baixão. Não tem o domínio. Furou. A bola fica lá na frente. Vem isso. Lá vem. Batida vai dar para o motoqueiro. Quase. Quase a bola pega ali no motoqueiro e leva lá o chão. A bola vai saindo ali. Atira de mais do time do Grêmio. O pessoal aí do time da volta do Rio não quer fazer gol não. O que é acertar é o pessoal que vai passando de moto na rua. Chega ali o goleiro Lucas. Também de bico dá para frente. Vinícius. Vinícius domina ali o camisão número 10. Que faixa dando a bola procurando aqui a velocidade do Pedinho. Pedinho domina. Ali a Fera pedindo. Dá um totózinho nela. João. Pode dominar. Bater no gol. Pede mais um. Toma de voadora. Vem contentar com a guarda do time do Flamengo. Nena. Que lançamento lá na frente do Baroveniço. Bota a velocidade dentro na área. Pode bater no gol. Puxa para a caneta. Bateu cruzado no primeiro. Pão. Defende o goleirão Lucas. Goleirão Lucas aí. Um paredão aí no gol do time do City Campos. O time da volta do Rio vem seguindo atacando muito aí. Mas não dá. Goleirão Lucas aí salvando o público. O goleirão Lucas vem segurando a vitória aqui do time do Grêmio. O Grêmio que vence pelo placar de 1 a 0. O Grêmio que joga de branco. Chega por um baixar o bem. Perde mais uma. Ali o camisa número 8. Gira ali para cima do Kim. Quem fica pedindo foto diz que quebraram a dentadura dele. É o Binho de novo. Aqui o camisa número 5. Aqui o 8. Abriu o doutorado lá com o Nena. Tem uma avenida pela frente ali. O camisa número 10 do time do Flamengo. Que lançamento na cara do Dom. Vai pitar gol. Bateu para fora. Para fora. Para fora. É uma chance atrás da outra que o Vinicius perde ali. Prejudica o time do Flamengo ali, Renan. Mais uma vez o Vinicius aí vem perdendo um gol. E poderia ser o gol do empate. E salvar o time aí da volta do Rio. O time do Flamengo na volta do Rio. Que segue perdendo pelo placar de 1 a 0. Vinicius perde um gol. Inacreditável ali. Mexe na bola do time do Grêmio. Já estamos por conta da arbitragem. Estamos de bicota para o alto. Pedim. Sobe Paulinho. A bola vai saindo aqui. Mais lateral para o time do Grêmio. O hábito era e vão produções. Nada de acabar o jogo, Renan. Juizão aí segurando bastante o tempo. Já vai dar mais de 50 minutos. Graças a Deus ele tem penas dos nossos olhos. Vai lá e finaliza o primeiro tempo. O time do Grêmio vencer pelo placar de 1 a 0. Rapaz, eu pensei que nunca mais ia acabar. Valeu, galera. Valeu, valeu. Daqui a pouco a gente vai para o segundo tempo. O TV é seu futuro. Onde o futuro é a morte. Até nunca.